Ei David LP, o mais brabo de SP De robozão na minha quebrada, saquei dos espelhos, tirei minha placa Os bico pousado, não arruma nada, eu que tô no toque da nota Quitando atrajado nos pano, eu tô chaveando É dia de baile, final do ano e aqueles parceiro que fechou comigo Tão do meu lado tirando de giro e quando nós tá no peão Ela joga o rabetão, os mandra que dá quebra, as nave acelera Na favela é sua canção, no toque nós tem o dom Pra levar tem que ser bom, mas nem pega nada, a nave tá quitado É os garroto de foguetão, quando nós tá no peão Ela joga o rabetão, os mandra que dá quebra, as nave acelera Na favela é sua canção, no toque nós tem o dom Pra levar tem que ser bom, mas nem pega nada, a nave tá quitado É os garroto de foguetão, mas nem pega nada, a nave tá quitado É os garroto de foguetão, mas não pega nada, a nave tá quitado Na favela é sua canção De robôzão na minha quebrada, saquei dos espelhos, tirei minha placa, os bico pousado Não arruma nada, eu que tô no toque da nave Que tão da trajado nos pano, eu tô chaveando É dia de baile, final do ano e aqueles parceiro que fechou comigo Tão do meu lado tirando de giro E quando nós tá no peão, ela joga o rabetão Os mandra que dá quebra, as nave acelera Na favela é sua canção No toque nós tem o dom Pra levar tem que ser bom, mas nem pega nada, a nave tá quitado É os garroto de foguetão Quando nós tá no peão, ela joga o rabetão Os mandra que dá quebra, as nave acelera Na favela é sua canção No toque nós tem o dom Pra levar tem que ser bom, mas nem pega nada, a nave tá quitado É os garroto de foguetão Mas nem pega nada, a nave tá quitado É os garroto de foguetão Mas não pega nada, a nave tá quitado Na favela é sua canção Não pega nada, a nave tá quitado